Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia Luiz, bom dia para você que está nos acompanhando no programa Namira Olha, hoje vão ser ouvidos 10 réus que estão sendo acusados de participar dessa chacina que aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017 no Complexo Penitenciário Anísio Jubim Na última segunda-feira, no dia 7, foram ouvidos 6 réus que inclusive em uma audiência precedida pelo juiz da segunda vara do Tribunal de Júri o doutor Anésio Rocha esses 10 que vão ser ouvidos hoje, eles são presos de um presídio federal por isso é que inclusive eles vão ser ouvidos em carta precatória nessa fase da ação penal, 34 réus já foram interrogados são no total 206 réus do início eram 213 mas 7 já morreram durante todo esse processo então agora são 206 os 3 juízes que estão à frente desse processo em comum acordo com o Ministério Público do Estado acabaram dividindo o processo em 22 partes em 22 grupos eles dividiram em grupos para poder ser mais organizado para que eles possam dar continuidade a esse processo porque já pensou na Luiz ouvir 206 pessoas não tem como de uma vez só por isso que eles fizeram toda essa divisão e também alguns respondem por atos diferentes todos eles respondem pela autoria dos 56 mortes dos 56 homicídios alguns por tentativa de homicídio também e tem outras situações que eles acabam respondendo por isso que acabaram dividindo em partes depois que os juízes ouvirem todos esses réus eles já vão poder pronunciar já vão poder proferir a sentença já vão proferir essa sentença então a gente vai acompanhando Luiz tudo o que está acontecendo cada detalhe e assim que sair a sentença a gente vai poder trazer aqui para os nossos telespectadores do programa Namira e também de toda a programação da TV em Tempo volto com você obrigado Bárbara Mitoso que está acompanhando aí vai passar lá toda essa manhã para ver quais as notícias que vão começar a ser colocadas ali no local faz o seguinte isso Giseu o Giseu é excelente coloca em chatela Giseu para o povo daí de Manaus que quer ver o povo do interior do Amazonas olha aí para você ver a situação que estava no presídio no dia em que aconteceu o massacre ainda não se sabe de que forma que iniciou esse massacre foi uma confusão não sabe já estava armado isso daí o que se sabe é o seguinte que morreu pessoas morreram seres humanos ah Luiz mas é presidiário está lá porque fez besteira mas é um ser humano ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém o que eu discordo é o seguinte é o camarada ser preso não pagar pelo que ele fez porque tem camarada que vai preso porque rouba carro acaba com o carro da pessoa abandona o veículo e vai preso aí o camarada é preso e fica ocioso dentro de uma cela não paga pelo que ele fez porque para mim o bandido que é preso tem que pagar pelo que ele fez tem que pagar pelo que ele faz né porque o camarada fica prejudicado aqui o proprietário do veículo o proprietário de uma casa que é toda quebrada quando o camarada quer dinheiro para comprar droga né fica no prejuízo aí o camarada vai preso na cela fica lá tem horário para pegar sol come as custas do governo e se come as custas do governo come as minhas custas porque eu pago meu imposto né aí dorme tranquilo porque está levando uma vida ali tranquila isso quando a bandidagem não passa celular não passa droga não passa dinheiro para jogar dentro do presídio o camarada viveu uma vida boa né então é isso que eu não acho justo sabe o que eu não acho justo Manaus pagar né o maior o maior é o maior é o maior Manaus paga o maior maior quantia em dinheiro por uma administração penitenciária né ah mas eu não sei o que é porque a gente trabalha com ressocialização aonde estão esses programas de ressocialização de presos que eu nunca vi onde estão esses programas de ressocialização que eu nunca vi da empresa humanizária da empresa humanizária porque no momento do massacre a empresa que administrava ali era a empresa humanizária onde estavam esses programas de ressocialização porque nós pagamos 2.400 reais por preso enquanto em São Paulo o valor é muito abaixo do que nós pagamos aqui porque que eu saiba a população de São Paulo é muito maior do que a do Amazonas a população carcerária de São Paulo também é muito maior do que a do Amazonas então por que que nós pagamos uma quantia muito maior mais elevada do que São Paulo por quê? é incrível gente porque deixa eu contar uma coisa pra você sabe o que acontece? quando o preso tá aqui na cadeia a família ainda recebe uma indenização pra continuar vivendo a vida aqui você não sabia disso não? querido não sabia disso não querido? é o camarada vai preso e a família ainda recebe um valor é e quem paga ó nós somos nós que pagamos pra você ter uma noção do qual prejuízo é que nós estamos vivendo quero aqui também fazer referência ao trabalho do Marcos Vinícius que é o secretário de administração penitenciária do Amazonas sabe por quê? porque a CEAP assumiu esse papel que a empresa que recebe muito dinheiro não faz que é o trabalho de ressocialização a CEAP está fazendo está colocando os presos com bom comportamento nas ruas e isso é está colocando né lá na BR estão presos trabalhando ali né refazendo ali o todo o trabalho nos canteiros da rodovia estão trabalhando recentemente lá no Teatro Amazonas estão revitalizando pontos turísticos de Manaus é isso que tem que acontecer é esse o trabalho que nós queremos ver preso trabalhando e pagando pelo que fez não adianta colocar o camarada ansioso no Marcela porque quando ele for solto ele vai voltar muito pior do que ele veio muito pior pode ter certeza deixa eu me acalmar aqui e aí gente mudando de assunto vamos lá vem pra cá Marcos vem pra cá coloca aqui no WhatsApp é a gente tem que mudar aqui né o assunto tem que ser rápido aqui bom dia é aqui no Aleixo o tráfico rapaz e aqui no Aleixo o tráfico de drogas tá tomando conta peço mais policiamento pois os cidadãos já tem medo de andar na rua vem pra cá pra mim aqui deixa eu contar uma coisa pra vocês a gente anda no Aleixo eu acho que o bairro que mais tem beco aqui em Manaus é o Aleixo tô mentindo ou tô falando a verdade Barbosa porque o Barbosa é do Aleixo Barbosa mora no Aleixo né o bairro que mais tem beco meu amigo eu acho que é o bairro do Aleixo né eu fui fazer uma matéria um dia descendo ali é rapaz fica próximo quando a gente entra a cidade da criança vai descendo lá no final fui passando lá no beco desci nesse beco o camarada que tinha sido morto próximo a um bar quando nós estávamos gravando o que nós vimos de olhares ali minha gente que tava quase me fulminando aí o camarada me atirou só com o olhar e eu percebi ali que o negócio já tava já tava fechando eu disse eu tava com o Luizão era no plantão o dia desse eu disse rapaz vamos embora daqui porque senão é capaz de sobrar pra gente aqui e o que a gente vê é que o tráfico de drogas hoje né põe a população toda em risco e com medo você não pode mais ficar na frente da sua casa até mais tarde que os camaradas começam a te olhar ali né e você corre o risco de ser assaltado porque deixa eu dizer uma coisa pra você quando tem drogas apreendidas aqui em Manaus principalmente em grande quantidade os traficantes vão começar a cobrar quem tá devendo e aí morre gente tem assalto né e aumenta todo esse tipo de crime aqui em Manaus vamos mudar de assunto ontem o lutador de MMA Mike Vinícius Teixeira parede confessor ter matado o engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos a confissão ocorreu durante depoimento do acusado na sede da delegacia de homicídios o repórter Valdir Adriano caçador de almas tem mais informações na tela do Namira pois é por enquanto Mike Vinícius Paredes é o único que confessa ter assassinado o engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos encontrado morto na tarde do dia 30 de setembro de 2019 o fato é que ele depois na tarde desta terça-feira aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros e teria confessado o assassinato ainda disse em depoimento que ninguém participou desse homicídio apesar de ter imagens das câmeras de segurança do condomínio Passaredo onde aparece justamente ele e o amigo dele o sargento Eliseu da Paz conduzindo o carro que é da Casa Civil que está a serviço da Casa Civil e que foi preciado aí durante as diligências dessa investigação vale ressaltar que Mike permanece detido em uma das celas da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações no bairro do Alvorada na zona centro-oeste de Manaus os outros acusados de participação nesse homicídio do engenheiro estão detidos aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros e no caso do Alejandro Molina Valeico segue detido em uma das celas de lá do 19º Distrito Integrado de Polícia no bairro Ponta Negra na zona oeste de Manaus Mike disse em depoimento que levou o engenheiro até a estrada do Tarumã onde o corpo foi encontrado e lá decidiu matá-lo e que não contou com a participação de ninguém ele aparece nas câmeras de segurança supostamente já segurando imobilizado o engenheiro no banco detrás do carro ele também falou em depoimento que no dia do crime foi convidado até o condomínio Passaredo pelo próprio amigo no caso o sargento da Paz que está detido também no batalhão de guardas da Polícia Militar do Amazonas ele falou que no dia do crime levou e encontrou uma grande briga lá no condomínio e aí teria imobilizado o engenheiro e decidido por matá-lo no meio do trajeto até lá ao bairro Tarumã também na zona oeste de Manaus esse depoimento dele coincide também com o que foi passado pelo próprio Alejandro Molina que disse não saber quem possa ter matado aí não sabe se de fato houve uma confusão dentro da casa e também revelou não saber quem poderia ser o assassino do engenheiro em depoimento aqui na sede da especializada por enquanto a Polícia Civil permanece investigando esse caso e já revelou que até o final desta semana esse caso pode ser elucidado pelas autoridades o próprio Ministério Público também já se pronunciou sobre esse caso inclusive já incumbiu um promotor de justiça para atuar nesse caso em parceria com o segundo tribunal do júri que já tem uma promotora também especialista para atuar nesse caso eu volto com você obrigado aí Valdir Adriano com o repórter cinematográfico William Souza não só a polícia mas a imprensa a família e todos esperam que esse caso seja elucidado eu vou para um rápido intervalo já já eu volto não sai daí não nesta segunda 22 dequadão continue Legenda Adriana Zanotto